Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para participar do primeiro desafio da Amelius. Para quem não sabe, a Amelius é um site que devolve parte do seu dinheiro quando você faz compra nos melhores sites da web. E tem novidade, nesse mês de novembro a Amelius preparou uma promoção mega especial para a gente. Tudo que nós comprarmos no Beleza no Web nós vamos receber 20% do valor da compra de volta. Não é bacana? Super legal. Passa lá no site da Amelius para aproveitar essa promoção nesse mês de novembro e conhecer melhor sobre Beleza no Web e o site da Amelius. Desafio de hoje é culinária. Entendi muito, velho. No meu canal eu já gravo vídeos de receitas, mas receitas bem fáceis de fazer. E é isso que eu vou fazer hoje para vocês. O desafio é, você está vendo aquela série e aí chega aquele casal de amigo seu e a Marita brincando com o meu tripé nesse momento e a câmera está mexendo. Aqui em casa acontece tudo. E aqui está quem não deixa eu gravar vídeo em paz. Fala oi para todo mundo e para de gritar sozinho. Oh, meu amor, desce. E o desafio é o seguinte, você está vendo aquela série e chega aquele casal de amigo seu bem na hora do jantar e você tem que preparar algo para eles comerem, mas tem que ser algo bem rápido, bem fácil de fazer, já que eles chegaram sem avisar. Então eu vou fazer uma receita bem facinho para vocês. Eu vou fazer com coisas que eu já tenho aqui em casa mesmo. Vocês podem usar aquele atividade, usar o que vocês tiverem em casa. Isso é bem fácil. Então bora lá começar? Olá, sejam bem-vindos. Vamos entrar? E o que eu vou preparar para vocês? Eu vou fazer um rocambole usando pão de forma. Como assim, gente, usando pão de forma? É muito simples, é um mini rocambole. Eu vou fazer dois sabores, vou fazer um de sal e vou fazer um de doce. O de sal eu vou usar a carne de sol, que eu já tinha aqui em casa, eu só desfiei ela. E aí eu vou colocar como um recheio. E o de doce eu vou fazer com morango e Nutella. Isso mesmo, gente. Nutella. Ai, que delícia. Só de falar essa palavra já dá água na boca, né? Quem não gosta? E para fazer o nosso primeiro rocambole, a gente vai precisar de pão de forma, requeijão. E eu vou colocar o recheio de carne de sol desfiada. Mas vocês podem colocar o que vocês tiverem em casa. Pode ser carne moída, pode ser frango desfiado, pode ser salsicha, pode ser o que vocês acharem melhor. Eu vou usar queijo parmesão ralado, vocês podem colocar também o queijo que vocês preferirem, ovos e uma faca dessas de serra. Eu vou usar essa grande para cortar as laterais dos pães. Se você não tiver dessa grande de serra, você pode usar essas pequenininhas, que é de serrinha, que funciona a mesma coisa. Só não usa aquelas facas retas, senão ele só vai esfarelar o pão e não vai servir para nada. E a gente também vai usar um rolo de macarrão, para você dar na cabeça daquele seu amigo que não te avisou que estava vindo. Entenderam? E agora nós vamos amassar esse pãozinho com o rolo de macarrão. Deixa eu chegar tudo para cá. Prontinho! E agora a gente vai passar o requeijão. E agora a gente vai passar. E agora a gente vai passar. E está prontinho, agora é só fritar. Ah, eu já ia me esquecendo de falar que eu peguei a carne de sol, desfiei ela e refoguei com cebola e alho, para ficar bem gostoso mesmo. E eu vou usar a fritadeira elétrica, porque eu estou tentando ser saudável. Pelo menos tentando. E eu vou colocar logo 15 minutos, na temperatura de 200 graus. Ai, que delícia! Está bonito isso aqui, gente. Está muito bonito. Hum, deu água na boca. Eu vou usar aquele queijinho parmesão que sobrou e vou jogar aqui um pouquinho, para ficar bonito o prato. E para fazer o nosso rocambole de doce, nós vamos usar pão de forma, nutella, morangos, o rolo de macarrão e aquele ovo que eu bati. E para fazer o processo do nosso rocambole de doce, é a mesma coisa do de sal, só que de doce. E para fazer o nosso rocambole de doce. Gente, agora nós vamos fazer o nosso rocambole, e aí eu vou passar aqui no açúcar. É açúcar cristal mesmo, tá? E eu fiz uma misturinha de açúcar com canela, para a gente poder passar os nossos rocambole aqui. Então eu começo passando pelo ovo. E depois aqui no açúcar. E depois aqui no açúcar. Hum, que coisa linda! Gente, hoje eu tô super masterchef e olha só a gordice que eu vou aprontar. Eu vou pegar um saquinho, desses saquinhos simples mesmo. Olha, eu vou abrir o saquinho. Vou pegar a minha Nutella. E vou fazer o quê? Vou colocar aqui dentro do saquinho. Dentro do saquinho, vou colocar a Nutella. Olha, ó. Assim. Vou cortar um pedaço desse saquinho, que tá muito grande. E olha só, eu vou cortar... E olha só, eu vou cortar somente a pontinha aqui. E essa tesoura tá péssima, 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 péssima. E vou fazer uma coisa bonitinha, porque eu tô assistindo muito masterchef ultimamente. E o que a gente não faz pra ganhar um desafio, não é mesmo? Incorpora até masterchef. E desafio dado é desafio cumprido. O desafio é que a gente criasse um prato fácil de fazer, pra receber aquelas visitas que não nos avisaram que estavam chegando. Então, bora experimentar o nosso prato. E eu deixei três passos vagos na mesa, que é pra guardar vocês. Nina, Tassi e Evelyn Reg. Vem comigo experimentar esse prato. Gente, eu me senti super masterchef, assim. Porque eu tô decorando o prato. Gente, olha isso! Decorei o prato! Que coisa mais linda! Eu sempre faço receitinhas bem fáceis lá no canal. Espero que vocês vão lá pra conhecer. E, mas hoje eu confesso, gente. Hoje foi a melhor receita. Foi o prato mais bonito, mais decorado que eu já fiz até hoje. Espero que vocês gostem. É muito, muito fácil de fazer. Gente, a Loli tá aprontando todas. Cês tão escutando aí, né? Tá aprontando muito. É, Loli. Fica quietinha. Tô gravando o vídeo. Beijo. Para. Então, vou experimentar primeiro de sal e depois experimento de doce. Tá bom? A Loli vai quebrar a casa enquanto eu termino o vídeo, né? Loli! Para com isso, não. Hummm. Hummm. Muito bom, gente. Não foi combinado. Aconteceu. Gente, que delícia. Que coisa mais gostosa. O de sal, eu confesso que é a primeira vez que eu faço. Eu sempre fiz o de doce aqui em casa, mas o de sal é a primeira vez. E faz tempo que eu já queria provar. Então, eu testei, já mostrei pra vocês. Já tô aqui provando. E dá super certo, gente. Que delícia, ó. Ai, que maravilha. Já quero fazer, assim, de uns 20 recheios, sabe? Ai, meu Deus. Que delícia. Hummm. Não, não é muito bom. Não é muito bom mesmo. Gente, eu não vou fazer igual a Angélica no programa Estrelas, não, tá? Vou acabar de comer. Rapidinho, eu acabo de comer isso aqui. Já tá na hora do almoço mesmo, então, fácil, fácil, eu como isso aqui, ó. Só vou experimentar o de doce, pra vocês verem como ficou, gente. Ai, não sei nem qual que é o pé. Tô tão bonito o prato, que eu não tô nem querendo isso fazer. Tão lindo que tá. Vamos experimentar. Hummm. 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 Muito bom. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Gente, eu acho que deve ser pecado vocês não fazerem isso em casa, porque é muito gostoso, gente. Ai, meu Deus, que delícia. Beijo, beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Aliás, até o próximo desafio.